Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Tolelo. E vamos falar agora sobre as pautas do governo, a agenda reformista, ampliação da base de apoio ao governo. Eu converso com o Ricardo Barros, deputado federal pelo PP do Paraná e o novo líder do governo na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite. Bem, deputado, vamos falar então dessa agenda reformista. O governo nesta semana apresentou a reforma administrativa, a proposta oficial. Havia muita expectativa em relação a essa reforma desde o ano passado. Se esperava até que o governo avançasse antes com a reforma tributária. Mas eu queria saber qual a sua expectativa em relação à adesão dos parlamentares a essa proposta, às outras que o governo deve apresentar em matéria tributária. Olha, a adesão dos parlamentares é boa. Todos sabem que precisamos modernizar o Estado brasileiro. Precisamos ter um Estado mais ágil, que preste o serviço de melhor qualidade, que permita o crescimento dos servidores na carreira, que incentive os servidores a se dedicar, que possa aplicar meritocracia. E isso não é possível no atual sistema, onde temos isonomia e estabilidade constitucionais. Então, é muito importante esta reforma. O governo vai mostrar um novo Brasil diferente, 25% da força de trabalho de servidores públicos se aposenta nos próximos cinco anos e serão repostos já por servidores nesse novo modelo, onde há avaliação permanente de desempenho, onde há compromisso com o resultado, onde o contribuinte, que é o patrão do servidor público, é a prioridade para que seja bem atendido. Agora, deputado, o senhor vê condições de a Câmara, o Congresso, enfim, avançar com essa pauta com muita rapidez de nós começarmos o próximo ano já com a reforma administrativa aprovada? Eu acho que vamos poder agotar esse ano a reforma administrativa. Não vejo nenhuma dificuldade. O texto é bem tranquilo. O texto não mexe com nenhum direito dos atuais servidores. Trata-se apenas de quem vai fazer concurso público. E fora os sindicatos que eventualmente queiram manter privilégios para suas categorias, fora o servidor público em si, não é prejudicado e não vai resistir a nova reforma. Agora, o senhor faz parte dessa nova base de apoio ao governo e isso tem sido muito comentado, questionado, inclusive, por alguns parlamentares. Como é que o senhor vê essa mudança? O presidente Bolsonaro, durante muito tempo, ficou no embate com o parlamento, questionando determinadas ações, colocando o Congresso como um adversário quase, apesar de o Congresso ter aprovado muitas propostas relevantes. Como é que o senhor vê essa mudança e como é que o seu partido aderiu a essa base do governo? Bem, os progressistas sempre foram base de governo. Nós não disputamos a presidência da República. E quando vence um candidato, nós damos governabilidade, como todos os demais partidos do centro. É preciso haver governabilidade. Os presidentes, os últimos, inclusive o presidente Bolsonaro, se elegeram com 10% dos senadores e 10% dos deputados. E precisam constituir maioria. Então, esses partidos dão governabilidade para que o presidente possa entregar suas promessas de campanha à população brasileira. É, e agora a gente vê uma proximidade maior até das lideranças que são do chamado centrão do que as próprias lideranças que estavam antes próximas do presidente, porque ele saiu do partido, ele agora busca um novo partido, tem a possibilidade de criação do aliança, que não está fácil. Em qualquer composição que se faça, o seu partido estaria junto com essa base? Bem, o nosso partido é base de governo. O dia que nós disputarmos a presidência da República e perdermos, nós seremos oposição, por uma obrigação de posicionamento político. Mas, até então, o partido não tem disputado a presidência da República e se junta aos outros partidos do centro para dar a capacidade de governar ao eleito pela população e também entregar à população tudo aquilo que ela recebeu de compromisso de campanha. Agora, em relação à reforma tributária, tem sido discutida também com as lideranças, as ideias, tem sido discutidas as ideias que o governo tem, a equipe econômica em particular, porque tem o polêmico tributo aí sobre transações digitais. Eu queria saber se o senhor é favorável a essa ideia, pelo menos, de se lançar a proposta ao Congresso. Bem, há uma determinação do presidente Bolsonaro de desonerar a folha de pagamento. O presidente quer que empregar as pessoas seja mais barato e mais fácil, que os jovens tenham oportunidade, que todos possam ter a sua carteira assinada. E este programa, inclusive, isenta de 100% dos encargos de quem ganha um salário mínimo e também diminui 50% dos encargos sobre a previdência, de 20% para 10%. Para que haja a desoneração da folha, nós precisamos ter uma fonte que substitua esta arrecadação. O presidente Bolsonaro não se posicionou sobre isso. O ministro Paulo Guedes sugeriu o imposto sobre transações digitais, mas o Congresso vai decidir isso na reforma tributária. Se encontrar outra fonte, vai desonerar a folha. Se não encontrar outra fonte, não vai desonerar a folha e nós não teremos a facilidade do acesso ao emprego formal para milhões de brasileiros. Agora, deputado, tem uma outra ameaça em relação a essa questão da desoneração, que é a possibilidade de derrubada do veto do governo, do presidente Bolsonaro. Essa sessão conjunta está sendo adiada, está marcada para a próxima semana. Não tem um risco de não dar tempo de governo apresentar essa proposta, convencer os parlamentares e evitar a derrubada do veto? Bem, essa questão se refere a setores, 17 setores que sofreram uma desoneração. E esses 17 setores pretendem manter essa desoneração por mais tempo. É um custo bilionário para o governo. Obviamente, implica em deixar de arrecadar recursos. Se o governo reonera os setores, pode perder empregos. É uma questão que precisa ser acordada. Nós estamos buscando um entendimento sobre isso. Agora, o ideal é desonerar todos os setores, não apenas esses que foram contemplados. Então, a lógica do presidente Bolsonaro é a desoneração de todos os setores. Mas haverá um entendimento sobre essa questão pontual. Agora, não faltam recursos apenas para essa questão da desoneração. Ainda não está definida a fórmula como o governo poderá financiar o Renda Brasil. O senhor vê alguma viabilidade, alguma proposta possível de ser implementada até a virada do ano para garantir o Renda Brasil em 2021? Há uma PEC no Senado, que se chama Pacto Federativo, que é a desvinculação e desoneração das despesas do governo. Nós temos, as empresas são vinculadas e indexadas. E por isso é que não sobra espaço para investimentos, para o Renda Brasil, para nenhum dos programas. Cada vez mais, o Estado só consegue pagar a folha de pagamento. Então, é preciso conseguir ampliar o espaço orçamentário e esta PEC, que é a desvinculação da folha de pagamento, ela e de todas as demais despesas, porque as receitas do governo são vinculadas, indexadas e vinculadas. Se nós abrimos isso e damos liberdade dentro do orçamento para o Parlamento decidir quanto para a educação, quanto para a saúde, quanto para a agricultura, obviamente, vamos ter capacidade de aplicar melhor os recursos públicos. Agora, não são matérias fáceis de serem aprovadas. A gente já teve o encaminhamento dessa proposta desde o ano passado. Não foi só a pandemia que atrapalhou a tramitação. Tem muita resistência, inclusive por parte do funcionalismo, que seria atingido por alguns gatilhos. A questão do pacto federativo, que é muito colocado pelo ministro Paulo Guedes. O senhor, como líder do governo, teria muito trabalho em encaminhar tudo isso com a agilidade necessária, não? É, mas é o que vamos fazer. O Brasil pode esperar do Parlamento o resultado, decisão. Votamos a lei do gás, mantivemos o veto do congelamento da folha de pagamentos para que não tivéssemos o estouro do teto pelo crescimento das despesas. Nós fizemos votações relevantes agora, nessas últimas semanas, onde a base do governo compareceu com a compreensão de que é o melhor para o Brasil. E podem contar com os senhores deputados federais e senadores que nós vamos responder às necessidades do povo brasileiro. Sempre fica aquela desconfiança, porque nós tivemos a reforma da Previdência tramitando por anos seguidos, passando por muita discussão, muitas modificações, o governo teve que fazer concessões para chegar ao resultado satisfatório. Agora são duas pautas reformistas, tanto a reforma administrativa como a reforma tributária. Essas questões relacionadas à desoneração e relacionadas ao reino da Brasil. Há tempo para tudo isso, inclusive as sessões continuam sendo virtuais. Ainda há uma limitação de contato entre as pessoas. Como é que está sendo isso, as negociações? As sessões virtuais são mais ágeis, porque permitem um quórum maior. Todos os parlamentares podem participar da votação de onde eles estejam. Então, isso tem permitido manter o quórum das sessões, manter as votações consistentes e com um grande número de parlamentares tomando a decisão e a produtividade desse período foi muito boa. Eu acredito que, havendo o convencimento dos senhores líderes, da importância das matérias que queremos decidir, o veto do saneamento, por exemplo, da prorrogação por 30 anos de contratos informais, que o governo quer manter o veto, quer dar rapidamente o direito às pessoas de receber água e esgoto na frente da sua casa, isso tudo nós vamos enfrentar com muita tranquilidade, com boa articulação política e vamos vencer. Agora, o senhor vê uma situação pacificada internamente também no governo, que o presidente Bolsonaro até surpreendeu quando ele deu aquela bronca pública na equipe econômica, que depois o ministro Paulo Guedes até não considerou como uma bronca, mas em relação a de onde se pretendia tirar o dinheiro para o Renda Brasil, que era aquela unificação de vários outros benefícios. O senhor vê uma pacificação hoje no sentido de o governo caminhar de uma forma conjunta para essas propostas? O governo sempre caminha de uma forma conjunta. Há divergências entre os ministérios naturais. O Ministério da Economia tem limite de gastos, precisa conter despesas, e os ministérios da ponta, saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento regional, querem gastar, porque tem demandas de municípios pedindo mais recursos. Então, é natural esse conflito, existe em todas as administrações públicas. Quem decide é o presidente Bolsonaro, e ele continuará tomando as decisões necessárias para que o governo caminhe na direção do que ele entende ser o seu compromisso com o povo brasileiro, que é cuidar das pessoas. Agora, e o entendimento com relação a lideranças, outras lideranças aí no Congresso, Rodrigo Maia, por exemplo, andou reclamando, depois da apresentação da proposta de reforma administrativa, que Paulo Guedes não queria que os integrantes da equipe conversassem com ele. Então, eles costumam ter corriqueiramente alguns embates, algumas discussões mal entendidos. O senhor vê uma condição de pacificação? Porque muito do encaminhamento das propostas depende das lideranças da presidência da Câmara e presidência do Senado. As rusgas são permanentes e sempre foram superadas, não vejo nenhum problema nisso. É do jogo político, é da estratégia, é da conduta, do caminho a ser seguido, que eventualmente se criam atritos, mas são superados, porque todos nós queremos o melhor para o Brasil. Nenhum de nós pensa diferente disso. É, mas do encaminhamento da agenda, por exemplo, Rodrigo Maia, só para a gente finalizar essa questão das propostas do governo matéria tributária, ele já se colocou claramente contra a ideia de criação de uma contribuição sobre transações digitais. Sim, mas é uma opinião do presidente e vai prevalecer a opinião do conjunto dos senhores parlamentares. Pode ou não ser discutida essa questão. O governo não enviou essa proposta ainda para o parlamento. Tem prazo para entrega, para apresentação? Não, porque isso não está decidido ainda. Estamos elaborando o programa Renda Brasil e estamos elaborando também os recursos para que nós possamos ampliar os investimentos no próximo ano, já que temos o fim do orçamento de guerra, haverá um orçamento regular com teto de gastos, com rigor fiscal e o governo procura encontrar os espaços orçamentários para isso. e está propondo, já propôs a desindexação e desvinculação das despesas, já propôs a reforma administrativa e já propôs parte da reforma tributária. Isso está encaminhado e precisa de respostas que a população espera. Fora isso, a lei do gás foi votada, o saneamento foi votado, nós temos várias outras matérias importantes aqui, regularização fundiária, a questão da cabotagem que vai diminuir muito custo de transporte no Brasil, são inúmeros projetos de lei de relevância que estão em tramitação e que nós queremos votar. É isso, eu conversei aqui com o Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP do Paraná e novo líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado a todos e podem contar com a Câmara e o Senado. Vamos dar as respostas que o Brasil precisa. Obrigada.